Olá, o presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Eduardo Botelho, apresentou um projeto de lei que, se aprovado, vai assegurar às pessoas com deficiência auditiva o direito ao atendimento por tradutor ou intérprete da língua brasileira de sinais, nas unidades do Ganha Tempo. O projeto de lei 136-2022 aguarda o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Proprietários de veículos com placas finais 1, 2 e 3 devem efetuar o pagamento do licenciamento anual até o dia 31 de março. O calendário de pagamento iniciou este mês e segue até o mês de outubro. Para veículos com placa final 4, o pagamento será em abril, final 5, em maio, final 6, em junho, placa final 7, será em julho, final 8, em agosto, 9, em setembro e placa final 0, em outubro. Alguns postos anteciparam o reajuste dos combustíveis. O litro da gasolina já está sendo comercializado a R$ 7,00 e pode chegar a R$ 7,50 em vários estabelecimentos. O diesel terá um aumento de quase 25%. A majoração dos preços ocorreu após o anúncio da Petrobras de que subiria o preço dos combustíveis nas refinarias, em cerca de 18%. Mas o etanol ficaria de fora. Entretanto, na prática, não foi o que aconteceu, já que muitos postos estão cobrando até R$ 4,19 o litro do álcool. Ainda mais o álcool, não tem nem justificativa para eles aumentarem. A nossa produção aqui é super alta, né? O negócio ficou feio para nós aí, né? O que nós vamos fazer agora para o futuro? Acesse nossas plataformas digitais. Curta, comente, compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá!